E quando eu te pegar Ai de ti, ai de ti Vou te amarrar A madeira faz de mim Você vai se dar bem E eu também Você vai Sai do chão, sai do chão Comigo é na base do peso Diz Comigo é na base do amor Comigo não tem de si, me diz Não tem jovem, não molha Desse jeito, sai desse chão Comigo é na base do peso Comigo é na base do amor Comigo não tem de si, me diz Não tem jovem, não molha Desse jeito, sai desse chão Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Do carinho me entrego Deixa o amor acontecer Diz Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer Eu quero ouvir essa guitarra, meu irmão, quebra tudo aí E quando eu te pegar Alô, Salvador Ai de ti, ai de ti Vou te amar É pra quebrar tudo Você vai se dar bem E eu também Você vai Alô, Érica Saraiva Comigo é na base do beijo, vem Comigo é na base do amor Comigo não tem o que se me diz Não tem Só tamo começando, galera Bora, Marrondina Comigo é na base do beijo Alô, Érica, alô, Cássio Comigo é na base do amor Comigo não tem de sentir Segunda-feira, hein Quando amo é pra valer Quando amo é pra valer Do carinho me entrego, deixo o amor acontecer Diz Comigo é pra valer Quem é que já beijou na voz hoje aí Vamos amor a beijar na boca Vamos amor a beijar na boca Vamos amor a beijar na boca Quebra tudo aí, perca o som Comigo é na base do amor Comigo não tem de sentir Não tem chove Não tem chove, não mora desse jeito Jai do chão, vai Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo não tem de sentir Se não tem chove, não mora desse jeito Ei, whoo